Associação social, não judiciário, muito importante, e também na área da segurança. Você esclarecer, divulgar e dizer do direito, dizer do que tem que ser feito, porque como é uma cultura nova, muitas vezes o próprio judiciário tem dificuldade de limiar a dúvida na hora que um dos pais, um dos genitores buscam. Por isso a importância de envolver todos os profissionais, principalmente da área de segurança. Mas é um problema, é um problema, a sociedade tem vivido esse problema muito sério, e ainda mais hoje com a internet, um dos pais, por exemplo, nessa questão da malidade, mesmo, de violar o direito dos filhos, isso ou aí o pai ou a mãe acaba se ajudando. Uma das motivações da proposta do projeto de lei em 2015 foi exatamente uma denúncia da lei Maria da Penha, em que ao chegar à delegacia, o dito autor é tratado antecipadamente como um agressor, e olha que a gente foi acostumado a, a gente sabe disso, a garantir muito atendimento, às vezes, em caso até de homicídio, em que o delegado não quer investigar, de alguma coisa pesada. Chegou, foi tratado como um agressor, só no nível de implicamento entre o poder público, entre o esquema de corrupção, entre o poder público, nos órgãos da cidade há tanto, chegou o momento que a funcionária do Estado perguntou se ele pretendia prejudicar a prefeitura. Mas é o nível de... E aí, né, diante de um absurdo tão grande, porque se falou que alienação parental não é? A alienação parental não se cuida da delegacia? Se cuida aonde? Ou seja, já falou que a alienação parental não se resolve por ele? Entendeu? A escola falou que a alienação parental também não se resolve por ele? Não se resolve aonde? E o judiciário fez muito entendimento. Apesar de haver uma lei, desde 2010, que tipifica a prática da alienação parental, como a Fernanda falou. Afastamento, falsa memória, desqualificação do outro genitor, para inviabilizar, para inviabilizar o convívio, tentar romper os laços de afetivos, e assim por diante. Então, 2010, a gente tem esse avanço, só que foi suprimido pelo presidente Lula na época... Vou depois deixar o site da Contrausa, nós criamos o site específico sobre alienação parental. É com causa.net barra arenacãoparental. Porque é o URLzinho lá de cedo. Mas se você não está com causa da alienação parental, vão ver um monte de vídeos, de entrevista, e não só nós, vem também dos outros, né, não só o que a gente participou, a gente tem bastante coisas. Antes de tudo, quem é aliena? Ela é a pessoa, ela é corrupta de essência. Porque ela rouba uma coisa que não tem como colocar no lugar, que é o termo de convívio entre uma mãe, dos filhos, um pai e dos filhos. Esse tempo roubado, a memória, as brincadeiras, isso não tem volta. Não adianta, não adianta a pessoa responder por quatro dançações caluniosas, cinco danças caluniosas, pegar a cadeia, pagar dez danos morais, passar o resto da vida pagando um dano moral, que não vai resolver. Não vai resolver. Eu conheci pais, a primeira reunião que eu participei presencial de pais, que sofreu a alienação parental, ele era de um período em que você não tinha norma, não tinha entendimento. Eu saí muito mal, toda hora, a gente se reuniu no Verdinho, ali na Cinelândia, tomando chope, e ia toda hora pro banheiro chorar, porque eu quero dar uma história mais triste que a outra. O mundo falou assim, eu sou só uma caixa letrônica, porque a filha só me liga por passar o cartão. Não tem quase qualquer tipo de relação. Em na hora da foto. Em na hora da foto. Ah, já falta a gente, não pegou a foto. Na época do judiciário, não. Todo mundo pegou o chope, não tem baixo da mesa. Parecia igual a dormida. Acho que nem força armada que era tão certinho. Entendeu? Porque teve casos, aliás, você não gosta de tomar o chope, aí que é a história da prisão. Entendeu? Teve casos de organização do político, um dos pais, o afastamento é qualificado. Por acusação do alcoolismo, né? Então, você tem vários situações nesse sentido. A lei da guarda compartilhada, em que a gente já pegou os movimentos andando, já tem esse bonde andando, só participou desse processo, porque era uma discussão antiga. A lei do deputado de São Paulo, o canal do Safarismo, ela prevê a divisão por igual da guarda da criança. Não só de tempo, mas de responsabilidade. Não exatamente de tempo, pode adequar, compartilhada com as pessoas morando em países separados. O que ela previne é a prática da educação parental na sua, vamos dizer assim, mais comum e iniciativa, que é o que os movimentos chamam de tirania do guardião. Ah, você não vai ver, se você chega uma hora, a pessoa passa pela criança, faz o escândalo, mas vai, peraí, ela está três dias sem ver a criança, é mais importante ela ir lá no alfabeto de escândalo do que dar um beijo na criança que está três, quatro dias sem ver. Falando do consenso, né? Sim. Mas isso aí são os seus exemplos. Todos os que eu estou falando aqui são factíveis. Todos são factíveis. Ah, eu sou guardiã jurídica, então manda um telegrama, porque não vai acontecer qual o endereço, apesar do endereço ser o mesmo dos processos há mais de quatro anos, proibindo de ver que como essa pessoa é cercada de pessoas que cometem, no mínimo, atos ilícitos, para não dizer, responde a formação de quadrilho, homicídio, tipo de coisa, você se vê ameaçado de deitar essa situação. Não é mais quando essa pessoa sai da imprensa, dizendo que usou capangas para espantar a pessoa, beneficiar de problema social. Então você vê o nível da coisa. Entendeu? A lei da guarda compartilhada é o remédio bom que a gente sempre fala, para a prevenção da alienação parental. Não cessa a alienação parental, mas ela diminui, vamos dizer que seria o início da alienação parental, que é essa tentativa de afastamento. Nada impede que a pessoa, mesmo com a guarda compartilhada, continue desqualificando, como eu falei. Na constância da união, também se pratica a alienação parental. Não é uma questão da separação. É uma questão de entendimento, se aquele ser é mais importante como filho ou filha, ou se ele é mais importante como instrumento de provocar um não-luto. Há um termo, eu não gosto desse termo, que é extremamente machista, mas há um termo que não deixou de falar. Ele chama, se esqueci o nome do... É o nome do malicioso. Esqueci, é. Ele chama de síndrome da mãe maliciosa. Eu acho que é horrível, mas é fruto do período, décadas de 80, 70, ainda há muito machismo e tal, e que fala que a diretora, ela, de vez em que tem a guarda, ela perde a prioridade do vínculo para que aquela criança se torne mais um instrumento de provocar de outro do que filho. Ela está mais preocupada de como utilizar aquela criança do que se ela tem um bom plano de saúde, se estuda no colégio legal, se ela está se sentindo bem, se ela está se sentindo bem se está afastada do pai ou da mãe. Entendeu? Está aí o síndrome de mãe maliciosa, mas não necessariamente. São mulheres. Nós temos aí, devido à distorção da guarda lateral, uma cultura errada, mas considerando, até que a gente entra para cá de mulheres não necessárias votar, até desmudar isso daí, demora um certo tempo. Então, eu queria só abrir para respostas agora aqui, para perguntas e respostas, e eu espero que haja um entendimento do que é esse síndrome. e com certeza, eu acho que 90% de vocês aqui ou passou, ou passa, ou conhece alguém. É a média que a gente tem encontrado em todos os lugares que a gente faz. Porque a grande maioria das pessoas, alguém próximo, ou é o vizinho, ou é o parente, ou é o caso do próprio deputado da cidade, ou é o cunhado dele, passava esse processo, até ele fazer, é sempre um constrangimento, que vocês são obrigados a saber de tudo. Isso vai ser difícil, é um projeto de lei, a montar um projeto de lei, ele não tinha entendimento do que era a parte dessa aparental. Só para encerrar, existe agora também um outro projeto de lei, o PED 4488, barra 2216, apresentado no passado, pelo mesmo deputado Adalto Safaristo, um dos meus coelhos de São Paulo no passado, que prevê a criminalização da alienação parietal. E aí eu vou te falar uma coisa que eu vou estender, eu tenho falsidade por isso, eu tenho um sentimento rúbio aí, uma bipolaridade desse negócio. Eu sou a favor da criminalização, mas eu sou contra a criminalização. Eu sou a favor da criminalização porque acho que tem que ter uma responsabilização maior de que parte de criação parietal. Só que eu sei que o Estado politico não resolve, está parado de direitos humanos. A punição, Lani lembra do projeto de responsabilidade de homens agressores, de responsabilização de homens agressores. É muito mais o prender o agressor não faz a deixe dele ser um agressor. O processo de responsabilização dele entender que ele é um agressor, no caso da violência de gênero, é que vai desconstruir a taxa de lei. Se não ele bate numa outra, é preso, depois arruma outra, bate na outra, é preso. E a gente, em militares de direitos humanos, questão de gênero a bachada, sabe que, claro, os nossos meninos são criados culturalmente, né, para construir a sua masculinidade alicerçada com a sua mercilidade. Sobate, faça, o Deus. A gente tem essa cultura ainda nas periferias do Brasil. Não é um demônio da bachada feminilense. não é simplesmente não vai, o pai ou a mãe pode arrumar, isso cair 500 reais todo dia. Colégio, curso, médico, qualquer um que tenha uma informação relevante sobre a criança e se nega a dar o outro diretor sobre o argumento de que, aspas, ela é detentora jurídica da guarda, fecha aspas. Daí, a gente vai discutir o que é o que é o que é. Tem uma guarda jurídica, o outro diretor da condição, tem todos os direitos, a gente tem uma informação se está no meio de colégio, se ele explica. Eu estou passando por isso, estou passando por isso e a arte. nas provas. Estentura, prova, aí o contabilo é duro. Entendeu? O racional. Não, você vai achar, só para o que está reparem, do tanto na saúde como na educação. Qualquer espaço. Qualquer espaço que a criança tenha sido atendida. Assistência, por exemplo, a gente nunca pegou, não. Mas, por acaso, só aqui me veio essa... Eu estou perguntando por pessoas de frente no conselho de tutelar e eles pegam alguns casos. Eu fiquei agora três meses de conselho e acontece muito isso. As pessoas não sabem o que querem. É, o filho que quer informação e isso não acontece. Não, já tem um dinheiro com o pai. Não, mas eles são inconscientes corretivos. Mas a pessoa só, filho não se aluga. É um problema. É isso aí. Filho não é um pego, não. É verdade. Entendeu? O direito da criança de alimentos é da criança. Por mais que isso seja utilizado, muitas vezes, para penalizar o pai, seja com maior valor do alimento, seja em caso da nação parental, que você tenta inviabilizar o pai para que ele passe por os treinamentos de uma prisão. Isso acontece bastante. Ah, mas quem ganha com isso? Ganha com a desmoralização do outro diante do fim da sociedade, que em muitos casos o pai pode perder emprego, pode perder a risada, porque foi preso. Vai ficar registrado que ele passou por uma prisão. Entendeu? Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto